Muito bem, estamos começando mais um programa Depois do Café aqui pela VimTV e pelas nossas redes sociais. É um prazer estar falando com você e, é claro, sobre um tema importante para a nossa região. Todos os dias pela manhã a gente se encontra aqui na VimTV, tá certo? Hoje o nosso convidado especial é o presidente da ACI, Leonardo Vasconcelos, que vai falar sobre um tema muito importante, que é a campanha Abrace a Força de Minas. Nós vamos entender um pouco mais o funcionamento dessa campanha e outras propostas da ACI para o nosso Depois do Café, que está começando agora. Para começar, vamos dar o nosso bom dia a ele. Leonardo, muito obrigado pela sua disposição de estar falando conosco aqui na VimTV. Bom dia. Bom dia, Leiland. É um prazer estar aqui na companhia de vocês. Realmente é um momento muito difícil para toda a população. É uma situação que até então a sociedade nunca tinha podido perceber. É uma situação muito adversa, muito difícil. É uma situação inusitada na sociedade contemporânea. Nós nunca passamos por isso. Realmente é muito difícil. Mas nós temos que ter uma obrigação, é uma obrigação de ir buscar a solução. A solução da questão médica, da questão técnica, ela está sendo buscada pelos setores responsáveis, que por sinal, vem fazendo um excelente trabalho. Montes Claros é um exemplo para Minas Gerais e Minas Gerais e Minas Gerais tem sido um exemplo para o país. Então, nós estamos realmente, eu acho que o sistema médico de Montes Claros, o comitê de crise que foi instalado, a Secretaria de Saúde, a Procuradoria do município, o prefeito, as ações que foram tomadas, elas nos colocaram em uma situação extremamente favorável em relação aos demais municípios de Minas Gerais. Mas, de toda forma, ainda que a gente veja que estamos numa situação favorável, mas ela é, do ponto de vista empresarial, ela continua muito difícil. Deixa eu abrir um parêntese na nossa conversa aqui, para falar um pouco sobre a sua cerimônia de posse, porque a gente estava até conversando isso em off, a gente está muito acostumado a sempre encobrir as cerimônias da ACI, e nós tivemos uma cerimônia, digamos, um pouco mais reservada dessa vez. Eu queria que você falasse um pouco do período agora em que você assumiu a diretoria da ACI, a presidência da ACI, e quais os principais desafios, já te caiu logo no colo essa situação, que não é fácil, né, Leonardo? Mas eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho desse, dos seus planejamentos, né, e desse desafio que é estar na presidência da ACI. Não, perfeito. Realmente é o que você falou. Por uma questão estatutária, nós teremos aí uma posse no final de março, no dia 31 de março, mais especificamente, os convites para a posse já haviam sido distribuídos, inclusive, e nós tivemos que cancelar, obviamente, respeitando a orientação dos entidades responsáveis. Mas a posse aconteceu, legalmente, houve uma transmissão do cargo, eu efetivamente assumi a presidência no dia 31 de março, um momento inusitado, muito difícil, as demandas chegam diariamente, a gente sente um grande problema da nossa classe, ela está sendo extremamente prejudicada, mas o que nos cabe é buscar soluções. Nós temos que estar apoiando, temos que ajudar o empresariado de todas as formas, apoiar em ações de motivação, motivacionais, apoiar buscando resolver problemas econômicos, problemas financeiros, por quais quase todos vão passar, mas é um desafio, realmente é um momento muito difícil, isso coincidiu com a posse, a gente tem uma dificuldade muito grande, mas a CI, ela tem por vocação, é apoiar o empresariado. Nós não vamos nos voltar a isso, a CI, ela está disposta a trabalhar em ponto associado. O momento é difícil, mas a gente tem que buscar soluções e essa solução, ela sempre, nesses momentos mais difíceis, as soluções individualizadas, elas são muito mais difíceis de serem implementadas. Quando a gente parte para a solução, através de uma associação, ela tem um peso muito maior. E hoje nós estamos em conjunto com a FederaMinas, que é a Federação das Associações Comerciais de Minas Gerais, buscando soluções, nos templateos junto aos diversos diversos níveis de governo, buscando solução para isso. Mas estamos aí, é realmente um momento difícil, a posse aconteceu e me cabe, como presidente da associação, estar trabalhando de outubro ambiente para apoiar o empresariado local. Muito importante essa colocação sua. A própria campanha Abrace a Força de Minas já tem esse objetivo de apoio. Não é, Leonardo? Isso. A campanha é uma campanha que veio em boa hora. A gente já percebe aí, acontecendo na maioria das cidades, um processo ainda que incipiente, ainda que inicial, de retomada da atividade comercial. Montes Claros saiu na frente. Montes Claros fez um trabalho muito bom tecnicamente. Nossos índices, nossos números são elogiáveis. Obviamente que temos problemas, mas temos números elogiáveis. Parabéns aí à administração municipal que conduziu esse processo. Mas a retomada, ela iniciou. Mas a gente sabe dos problemas do empresariado. Sabemos que todos sairão diferentes ao final dessa crise. A gente preocupa muito, estamos muito preocupados com a diminuição da atividade econômica. Ela vai acontecer. Muitas empresas não sobreviverão. Precisamos apoiar as que conseguiram sair lá fora. E essas ações de apoio, a campanha trata de uma parte muito importante, que é motivação. Nós temos que nos posicionar de forma a levar positividade, a levar motivação, a levar ânimo, a trabalhar para apoiar o empresário. O empresário, ele foi muito punido pela diminuição da atividade econômica como um todo. E as soluções, elas são várias. Existem. A principal solução para esse momento, quando a gente vê o problema de Montes Claros, é buscar uma forma de favorecer o comércio local. Precisamos mobilizar a população para que ela privilegie as ações localmente. O serviço prestado, o serviço prestado, ser buscado em Montes Claros, o comércio, a compra sendo um comércio local, em detrimento da compra globalizada via internet. Nós temos que, de alguma forma, dar condição de sobrevivência ao empresário. Então, eu vejo que a população, ela precisa apoiar. Essa campanha visa demonstrar isso ao público. O público reconhecer que o comércio local tem condição de atendê-lo em condições iguais, ou às vezes até melhores, do que o comércio virtual. Não estou dizendo que o comércio virtual seja uma atividade, mas ela tira o recurso de Montes Claros. A geração de recurso local, ela já é pequena. Se você joga esse dinheiro lá para fora, o dinheiro deixa de circular aqui dentro e quebra um círculo virtuoso que poderia existir, que é você ganhar o dinheiro aqui, fazer ele girar aqui dentro do comércio local. Esse dinheiro acaba retornando para nós mesmos, empresários. Leonardo, hoje Minas Gerais tem 700 mil microempresas e 42 mil pequenas empresas. Quer dizer, a base da atividade econômica é realmente a micro e a pequena empresa. Saber disso deve, de alguma maneira, sensibilizar o consumidor para que ele realmente dê preferência ao comércio local? Esse é o note. Nós temos que mostrar a esse consumidor que o dinheiro precisa girar dentro da atividade local. É o que você fala. Nós temos aí 700 mil microempresas. Isso é um volume muito grande. Isso é uma capacidade de trabalho enorme. E nós temos que defender a manutenção dessa limpeza. O momento é muito difícil. As condições são dificílimas. Mas nós temos que manter o otimismo. Temos que manter... Temos que perseverar. Porque isso vai passar. As empresas vão se... Elas vão se adaptar aos novos tempos. Elas vão ser mais efetivas. Elas vão ser mais produtivas. Elas têm que se adaptar e têm que melhorar. A mão de obra nossa, ela vai melhorar no futuro. Porque as crises têm essa característica. Quando você vive num momento de muita tranquilidade, a sua capacidade, ela tem que diminuir. Você se acomoda. E no momento da crise, acontece essa superação. Você se especializa. Você se... Fica mais habilitado. Você se capacita mais para conseguir sobreviver. E esse aprendizado, no momento que tudo passar, ele será um aspecto muito favorável à sobrevivência da empresa. Leonardo, você falou uma coisa interessante. Então, são duas pontas aí. Se, de um lado, o consumidor precisa se conscientizar, precisa se sensibilizar, mobilizar para atender localmente. Na outra ponta, o microempresário vai ter que se readaptar, né? Como é que a ACI pretende, Leonardo, ligar esses dois elos aí, né? O consumidor, fazer com que o consumidor valorize o negócio local e, na outra ponta, fazer com que o empresário possa se capacitar. É isso aí. São exatamente a ligação desses dois pontos aí que eu vejo como a luz do fim do túnel. Nós temos que, privilegiando ao comércio e ao empresário local, você está concentrando o dinheiro aqui na região. O dinheiro gerado aqui continua aqui. O empresário, ele passa por um momento dificílimo, mas o empresário é muito criativo. A população, ela é muito... O povo, o norte mineiro, por característica, por viver numa região muito adversa, ele acaba sendo muito capaz. capazes de se adaptar a momentos difíceis, se adaptar às dificuldades que são inerentes, viver com um dinheiro muito curto, que é o que sempre aconteceu. Você vê, nós passamos ali por secas históricas. E, no entanto, a atividade, por exemplo, a atividade agropecuária, ela sobreviveu a estudo que o empresário soube se adaptar. E a mesma coisa acontece com o empresário da cidade. Comerciante, ele consegue se adaptar. Ele tem que ser mais ágil, ele tem que enxugar seus custos, ele tem que otimizar as suas capacidades. Mas, a gente, eu fico impressionado quando você anda pelo centro da cidade e vê o comércio aberto ali de uma forma, às vezes até difícil, com a fita na porta, para não entrar, para não contaminar. Mas você vê o lutador, o comerciante lá, batalhando, tentando manter esse negócio. Outra coisa impressionante que eu vejo é essa capacidade de adaptação. Você falou, não, aí o prefeito liberou o drive-thru, que é o atendimento dentro do carro. E, em dois dias, você tinha várias atividades aptas àquilo. Na hora que lançou o decreto, eu falei, mas não tem ninguém pronto, com capacidade para atender via drive-thru. Daí, em dois dias, já tinha loja atendendo, já tinha gente improvisando, mas continuando com o seu negócio ativo. Aí, falou-se em delivery, que era uma atividade que quase que não acontecia. Alguma outra comércio tinha essa opção. Hoje, qualquer coisa que você quer em outros lados, você compra com delivery, você compra e você recebe em casa. Quer dizer, isso mostra o potencial e a capacidade do bloco em dentro. É muito bom saber que nós temos capacidade de nos adaptar. E isso vai ampliar. Você tem a certeza que daqui, na hora que esse grande problema passar, você vai ter empresa local que vai ter percebido nisso um grande ou outro nicho. Você tem empresa local que só atendia fisicamente, que vai ver que ela consegue atender por delivery, que consegue atender pela internet, que ela consegue atender outras cidades. Então, façamos do problema uma forma de nos reinventar. É um fato, o empresário é capaz, o Norte Mineiro é muito criativo. Eu trago aqui a mensagem do nosso presidente da Federal Minas, que é a manutenção dessa capacidade do empresário se unir em torno de uma campanha. A campanha que está sendo criada, esse momento de abraço é abraçada as nossas empresas locais. Vamos trabalhar dessa forma. Tá certo, então. Vamos fazer do limão a limonada, né, Leonardo? É o que temos, né? É, tá certo. Olha, nós vamos para um breve intervalo, eu gostaria de retornar aqui para falar com você sobre dois temas que eu acredito que tenham sido uma demanda grande para você, que é falar um pouco sobre o marketing digital, que de alguma maneira vai ter que entrar dentro desse patamar que você falou, e falar um pouco sobre flexibilização. Então, nós vamos para um breve intervalo, já já a gente volta, você está conferindo depois do café aqui pela sua vinte e vinte e vinte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho